Está sendo investigado pela Polícia Civil essa hipótese do acidente forjado para a tomada da arma do policial militar. É o terceiro policial militar assassinado neste mês de março aqui em Teresina, na capital do Piauí. Nós acompanhamos hoje uma parte do luto da família no momento em que esperava a liberação do corpo. Vamos acompanhar. Às 10 horas da manhã desta quarta-feira, a família ainda aguardava a liberação do corpo pelo Instituto de Medicina Legal. Uma demora dolorosa para a viúva do policial. Solange perde de forma violenta o companheiro de 39 anos de união. Eu estava lavando o banheiro, ele saiu e disse assim, eu estou indo para caminhar. Depois vai com Deus. Aí ele voltou de novo, não sei o que foi que ele esqueceu, ele disse assim. Isso, voltou de novo. Agora eu estou indo para caminhar, aí saiu de novo. Qual é o sentimento que fica na senhora, na família da Nacional de perder o seu marido, assim, dessa forma, de uma forma violenta? Revolta. O terceiro sargento, Carlos Alberto Inácio de Abreu, morreu durante a madrugada no Hospital de Urgência de Teresina. Ele foi atropelado por uma moto ontem à tarde enquanto fazia caminhada no município de Altos. O militar fraturou as duas pernas, teve traumatismo craniano e não resistiu. Familiares acreditam que a batida foi intencional, com o objetivo de roubar a pochete onde o militar carregava um revólver. O genro que costumava acompanhar a vítima, ontem faltou ao Cooper. Costumava fazer caminhadas com ele, era um hábito nosso, da gente fazer. Infelizmente, ontem eu não fui, porque com certeza o que eu tivesse sido, isso não teria acontecido, talvez. Talvez você pudesse ser uma vítima. Mais uma vítima, né? Porque eles estavam de olho, com certeza, na arma dele. Três suspeitos foram detidos logo depois. São Laércio Ferreira de Oliveira, Maicon Fontenelle da Silva e o Ítalo Antônio Alves Lima, que se feriu na ação e teve o braço enfaixado. Duas motocicletas sem placa foram apreendidas. Aqui na central de flagrantes, os suspeitos, orientados por advogados, trataram o ocorrido como um acidente de trânsito. Mas nos depoimentos houve contradições e os três terminaram autuados por roubo qualificado. Agora, com a morte do militar, a tendência é que sejam enquadrados no latrocínio, o roubo seguido de morte, cuja pena chega a 30 anos de reclusão. Um fato intriga a polícia. Segundo o comandante da PM em autos, a pochete com a arma do militar foi encontrada horas depois do fato. Na hora do socorro ao sargento Inácio, ela não estava lá. A informação que me chegou dos policiais de serviço é que fizeram uma varredura no momento que estiveram lá, no primeiro momento, e que nada foi encontrado. Mas que em contato com essas pessoas suspeitas que foram levadas até a central em flagrante, surgiu-se a necessidade de ir até o local novamente. E para a surpresa da guarnição, a pochete teria apenas subtraído uma quantia aproximada de 300 reais e a arma particular do policial se encontrava lá no local. O oficial lamenta a perda do colega. Eu não estou falando de um policial qualquer. Eu estou falando de um policial que trilhou 30 anos na carreira ativa e depois, por opção própria, resolveu voltar ao núcleo. Policiais da reserva que retornam para ainda dar mais sua contribuição à segurança pública, tratava-se de um policial altamente polido, disciplinado e é uma grande perca para a polícia militar. A investigação ficará com a polícia civil. O sargento Inácio era do núcleo voluntário da reserva. Tinha retornado à polícia militar dois anos após se aposentar para prestar serviços administrativos na sede da terceira companhia do 8º Batalhão da Polícia Militar em Autos. Ele deixa a esposa e três filhos. É o terceiro policial militar assassinado em Teresina esse mês. A gente espera justiça porque já são três assassinatos de policiais no Piauí e até agora nada. Até agora nada. E ontem os policiais militares participaram da missa de sétimo dia do oficial que morreu na semana passada, Major Mairon. E hoje se deparam com essa nova situação. A gente passa a conversar a partir de agora com o comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, Coronel Carlos Augusto, como é que a corporação está lidando com essas perdas sucessivas de policiais em horário de folga? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que assistem a TV Cidade Verde. Na verdade, assim, primeiro é uma questão do que diz respeito à violência a nível nacional, certo? No anuário de 2015 foi constatado que 609 policiais no Brasil morreram combatendo a criminalidade, certo? Desde que assumimos aqui o comando da Polícia Militar, nós temos mais de uma dezena de policiais mortos, praticamente todos em horário de folga, ninguém no combate fardado, no combate ao crime, no dia a dia. O que nos remete é uma grande reflexão, porque nós somos militares, mas nós também somos civis no nosso horário de folga. Nós levamos os nossos filhos ao colégio, nós fazemos caminhada, nós vamos ao shopping, e requer aqui um cuidado, uma atenção ainda maior do policial militar, principalmente ao portar uma arma, principalmente quando ele resolve ter outra atividade em decorrência da atividade policial. Mas nós temos aqui, esse é um momento de muita dor, ontem nós estávamos, como você disse ali, na missa do Major Mairon com toda a sua família, certo? Nem nos recuperamos ainda, se é que a gente se recupera de momentos como esse, marcantes como esse. O fato é que nós, Tiago, nós temos uma missão a ser cumprida, certo? Nós somos a porta de entrada de uma ocorrência, seja ela de média ou de grande porte, e nós vamos continuar. Dizia ontem na missa do Major Mairon, esta é uma missão, é uma luta, certo? Defender as pessoas, combater a criminalidade, é algo que é de vocação do policial militar, é um compromisso nosso, nós juramos, inclusive, defender a sociedade, mesmo com risco da própria vida, temos feito isso, certo? E há que se trazer aqui um chamativo aqui para a sociedade piauiense, para a sociedade brasileira, nós temos que resolver a questão da segurança pública no nosso país, certo? Nós, quando nós vamos para os números, nos encontros que participamos, o Piauí, ainda os números são muito satisfatórios, mostram que tem jeito ainda, discutir há pouco ainda ali com o doutor Luiz Moura, que é um grande colaborador aqui do Poder Judiciário, às atividades da polícia, por exemplo, a opção da internação compulsória de viciados, nós temos, inclusive com os fatos que envolvem os policiais, mas com fatos também que envolvem a sociedade civil no dia a dia, mais de 80% dos crimes, inclusive de homicídio no nosso Estado, ele tem uma relação com o uso e com o tráfico de drogas, são pessoas que são, reiteradas a vezes, presas por uso de drogas, certo? Que não conseguem deixar dependência química e nós temos um projeto já aprovado, que vai iniciar agora, ainda esse mês, pela Cedrogas com o Poder Judiciário, que é a internação compulsória. São alternativas como essa que nós temos trabalhado, temos buscado, junto ao governo do Estado, que tem apoiado, junto aos órgãos também responsáveis. Essa missão da segurança pública, ela não é somente da Polícia Militar, nós fazemos parte de um sistema que, certamente, não tem que ser repensado, mas, principalmente, ele tem que ser levado a fazer um trabalho com maior eficiência. A Polícia Militar do meu Estado, ela aprende, e ela aprende muito, o nosso dia a dia, certo? Mesmo com ocorrências como essa que abate o policial no seu horário de folga, em sequência você vê, e eu que acompanho todas as ocorrências, a quantidade de prisões que nós fazemos todos os dias. E vamos continuar nessa nossa nobre missão aqui de defender a sociedade. Comandante, dada essa sequência de perdas de baixas de policiais militares, é inevitável perguntar, mesmo não havendo uma aparente relação, se a Polícia Militar descarta, por completo, a possibilidade de um ataque orquestrado a policiais militares aqui no Piauí. Sim, nós descartamos essa possibilidade de ataque orquestrado, até porque todos os crimes, todas as pessoas foram presas. Lá o cabo do Bop, ele estava com, a pessoa que convivia com ele, foi que tramou a morte dele. Situação passional. Situação passional. Você vê o cabo do caso, do cabo Valdir ali na Jockey Club, ele estava praticando no seu horário de folga toda a atividade, todos os criminosos foram presos. No cabo do Major Marona, a gente viu a ocasionalidade ali, o fator que levou à sua morte, certo? E nesse caso também, com todos presos. Então, não tem nenhum dos criminosos que praticaram crime contra militares solto. Todos eles foram presos. Nós esperamos e confiamos na justiça do nosso Estado. Obrigado.